E não para! Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para, não para, não para. Até o chão. Depois de um escanor devastador, é hora do Meliodas destruir tudo. Pronto, só não roda essa vinheta que eu tô doido. Muito obrigado, queridas Albumsets. E aí, galera do Albumsets. Capítulo 171 de Nanatos Montaisai. E que capítulo foi esse, hein? Produção! Produção fez merda! Mas galera, Dolor também fez merda, a Gloxinha fez merda. E o cara, o Dolor, ele levanta sem saber que porras aconteceu. O Meliodas não perde tempo e já vai encarando o Dolor. O verdadeiro festival começa agora. Yes! E é trocação com o Gigante. Que sequência! O Meliodas, sem dó, corta dois dos quatro braços de Dolor. E ele fala que só tava esperando uma abertura pra fazer isso. O Meliodas fala que ele chamou seus amigos esperando um acontecimento como esse. E o Scanor não poderia ter sido mais oportuno. Muito massa que Gauter fica de boinha com o Scanor. E esse personagem só cresce no meu conceito. Não Gauter. Scanor. O melhor dessa porra. E quem discorda é Leigo-Hater. O Dolor não é besta e faz todos os outros de refém atrás do Meliodas. Mas Meliodas corta os braços restantes do Gigante. Meliodas! Tu é foda! E aí chega Gloxinha com a armadura Yggdra. Meu filho, que armadura mesmo? A armadura se dissolve só com o poder do Meliodas Demônio! Gente, ok. Vimos que a gente precisou da ação do Meliodas. Não foi só o Scanor que derrotou esses dez mandamentos. Isso prova o quão foda são Dolor e Gloxinha. São não, né? Eram fodas. É derra! Mas tá foda contar só com Meliodas, Ban e Scanor. Se esses três ficarem nerds que nem o Scanor tá agora, fodeu. E ainda restam seis mandamentos depois da derrota de Dolor e Gloxinha. O que você achou do capítulo? Deixa sua opinião aí nos comentários. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Albu. Não se esquece de assinar o canal e até a próxima!